É aquilo que você falou, quase tudo fogo de palha. Eu sempre me motivo em algo por uma semana ou duas e vai passando e eu vou esfriando, sabe? Vai esfriando. Então, como você acha que eu posso manter, criar uma motivação de longo prazo? Algo que perdure, assim. Seguir um método. Quando você tem um método para seguir e é comprovado que esse método gera resultado, se esse método é bom, igual no CJM a gente usa o AT, ele vai te gerar motivação porque você vai perceber progresso. Então, motivação é uma palavra meio complicada porque, vou parar para pensar o que significa motivação. Ah, motivo para a ação. Só que, na verdade, é o inverso. Primeiro você age e por consequência dessa ação, essa ação que você fez, seja progredir um pouco no CJM, acertar mais exercícios, ela vai gerar em você uma motivação, porque progresso gera motivação, dopamina no cérebro. E quando você tem progresso em pequenas doses diárias, quando você está seguindo um método, fica muito mais fácil. O complicado é você estudar através de um método que vai demorar mais tempo para você chegar no objetivo que você quer. Estudar errado é melhor que não estudar. Não é maior que zero. Agora, quando você estuda baseado em um método que dá resultado, que vai te gerando dopamina aos poucos, que vai te fazendo perceber progresso, a história muda. Porque aí você vai ficar viciado nisso. Você vai ficar viciado nessa dopamina que a progressão gera. Você vai ficar viciado nessa dopamina que você vai fazer.